Quem precisa da Ilha Açúcar? É mais seguro no cais. Mas rios de soda descendo pelas rochas não existem lá no cais. É perigoso e arriscado. Mas tem aventura, doitado. Aventura é o que eu quero pra mim. Em árvores de pirulito e limonada sem fim. Não me parece uma boa ideia. As trabalhas do Flam Jack. Aventura é o Flam Jack.